Cameta azul, azul cameta, cameta azul, tá marcada com a minha letra Cameta azul, azul cameta, cameta azul, tá marcada com a minha letra Todo dia eu viajo para o colégio com a cameta azul, com a cameta amarela Eu perdi minha cameta, eu perdi minha cameta, eu perdi minha cameta Todo dia eu viajo para o colégio com a cameta, cameta azul, tá marcada com a minha letra A professora, ela veio brigar comigo, porque eu perdi minha cameta, que eu tinha Eu perdi minha cameta, eu perdi minha cameta, eu perdi minha cameta, eu perdi minha cameta